E aí Eric Bernardo, E aí Salatiel DJ Carlinhos da São Rafa falou que é pra fazer pique favelão né É pique favelão que fala Pique favelão que fala É o Eric Bernardo que vai te meter a vara É o Salatiel que vai te meter a vara Carlinhos da São Rafa que vai te Pique favelão que fala É o Eric Bernardo que vai te meter a vara É o Salatiel que vai te meter a vara Carlinhos da São Rafa que vai te meter a vara Os maloca fica como no baile cachorro Com a mão segurando o beck A outra segurando o escão E sarrando as malditas É que os maloca da Marconi só toma copão de jack E sarra nas malditas enquanto traga o beck E sarra nas malditas enquanto traga o beck E aí Eric Bernardo, E aí Salatiel Hoje é dia de ficar loucão de maconha e colocar as piranha pra mamar no meio do baile Hoje é dia de ficar louco e se envolver com as piriguetes Hoje pode, hoje deve, hoje pode, hoje deve Uma mão segurar o whisky e a outra segurando o beck Hoje pode, hoje deve, hoje pode, hoje deve Cê é louco? O baile da Marconi tá como cachorro? Com as minas sentando no beco Outas sentando dentro do carro Outas tirando a roupa na frente de todo mundo O baile da Marconi tá parecendo um puteiro O baile da Son Rafa tá parecendo um puteiro As malditas vêm de longe pra sentar pros maluqueiros Baile da 17 tá parecendo um puteiro Lá no 12 do Singa tá parecendo um puteiro As malditas vêm de longe pra sentar pros maluqueiros As malditas vêm de longe pra sentar pros maluqueiros E aí Eric Bernardo? E aí Salatiel? O baile fluido, o jeito certo tem que tocar putaria, tio Então, pode tocar putaria, mano É putaria, é putaria que o povo quer o bicho É putaria, tá bom? E aí E aí Obrigado.